Ai que saudade da minha vida Ai que saudade da casa de taiva Do fogão de lenha e da minha rede E das caçadas de baladeira Aguante caçamba mata da minha sede Sou eu, povo Eu parti chorando Mas estou voltando para o meu sertão Sou eu, saudade Eu estou voltando e agora chorando de felicidade Ai que saudade do meu velho pai Minha mãe querida Que me ensinaram o caminho da venda Pra seguir a vida Os dois enfrentaram o camo do machão Do camo da enxada pra colher o pão Meus velhos pais é a realidade Da simplicidade desse meu sertão Sou eu, povo Eu parti chorando Mas estou voltando para o meu sertão Sou eu, saudade Eu estou voltando e agora chorando de felicidade Ai que saudade da bola de meio Banho de barrilha e jogo de pinhão Ai que saudade do carro de boi Do meu joventinho e do meu alazão Ai que saudade de andar na varida E escutar o canto do carão É que eu nasci junto à natureza Por isso o meu orgulho desse meu sertão Sou eu, povo Eu parti chorando Eu parti chorando Mas estou voltando para o meu sertão Sou eu, saudade Eu estou voltando e agora chorando de felicidade 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 Eu estou voltando e agora chorando de felicidade